É o item de número 7, que se refere a recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica, a TAESA, em face do Auto de Infração nº 17, de 2017, que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da irregularidade na manutenção do autotransformador. O diretor relator, Thiago de Barros Correia, e para este item, há um pedido de sustentação oral. Então, no período de 26 a 30 de maio de 2014, a SFE realizou fiscalização nas instalações da TAESA, em Brasília e na subestação Sapeaçu, para verificar a adequação do serviço prestado frente aos requisitos legais e contratuais decorrentes dos contratos de concessão firmados. Da assinatura de fiscalização, resultaram três constatações e uma não conformidade, em constância do relatório de fiscalização, parte entregante do TN 20, de 2015. Em 18 de março de 2015, a TAESA apresentou a manifestação referida ao TN, visando esclarecer cada um dos itens que embasaram a não conformidade apontada pela SFE. No dia 7 de abril de 2017, após a análise das razões apresentadas pelo agente, a SFE lavou o Auto de Infração nº 17, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 103.379,37. Em 18 de maio de 2017, inconformado com a decisão, a TAESA interpôs recursos administrativos em face do AI, e em 18 de dezembro de 2018, em juízo de reconsideração, a SFE alterou a penalidade de multa do Auto de Infração nº 17, para o valor de R$ 93.041,43, correspondente a 0,005, 4% aplicado sobre o faturamento da concessionária. Decisão consubstanciada no despacho 101. E em 29 de 1 de 2018, o processo via minha relatoria. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Tiago Vilardo Moreira, representante da TAESA. Senhores diretores, cumprimento de maneira especial o diretor Rodrigo Limpe, diretor Sandoval Feitosa, novos integrantes da diretoria, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, bom dia a todos. Senhores, o intuito da sustentação não é nem trazer a rediscussão aqui das três constatações e da própria não conformidade, até porque isso já está dito aí no recurso e certamente, pelo próprio relatório, será objeto de análise aí no voto do diretor. Mas é trazer tão somente um destaque trazido no recurso, no que diz respeito à dosimetria da pena. Esse assunto já foi até abordado, já é abordado de conhecimento da agência, dessa agência. E ao final da apresentação, a gente vai mostrar a importância, o impacto da forma como vem sendo abordada a dosimetria, em específico à TAESA, o impacto dessa multa em termos de valores. E o que a gente diz? É de conhecimento dessa agência, a TAESA tem uma holding, em que os contratos de concessão, eles são, existem vários contratos de concessão linkados a essa holding. Cada contrato de concessão tem uma RAP única, não havendo o que se falar em RAP total para a concessionária TAESA. Bom, aonde que encontra-se o amparato legislativo para aplicação do percentual em relação à multa? Está na lei 9.427 e no próprio contrato de concessão 97, em que diz lá que o valor máximo da infração vai ser até 2% do valor da receita anual permitida. Bom, o que encontramos nesse caso se mantiver a dosimetria da pena da forma como se encontra? Primeiro é na observância do contrato, já que está se aplicando sobre todo o faturamento da concessionária, e não sobre as áreas de concessão, os contratos de concessão analisados. Bom, a individualização da concessão, em transcendência da pena, a isonomia, uma inobservância da entidade da concessão, já que a própria ANEL pediu para que houvesse essa segregação, quando da aprovação da estrutura societária da TAESA. Ponto de atenção. A extensão da aplicação da multa, com base no faturamento global da RODE, afeta a motivação da natureza societária e corporativa da TAESA, sem qualquer resposta legislativa e de encontro, inclusive, às disposições da lei das sociedades anônimas. E a ampliação do marco sancionatório afeta a credibilidade do processo, além de trazer desequilíbrio em relação aos demais sinais regulatórios vigentes e compromissos assumidos. Então, assim, existem pareceres jurídicos já contratados pela empresa, isso já foi trazido aqui no âmbito da agência, não convém repisar. E quando eu falei da importância dos valores dessa multa, a multa aplicada foi de R$ 93 mil. Se a gente considerar apenas as áreas de concessão em que foi objeto de autuação, o valor da multa representa dois terços quando se analisa a RODE. Ou seja, a multa em si, analisando-se o contrato de concessão, seria um terço, aproximadamente, apenas se analisar os contratos de concessão. Então, com essas considerações, senhores diretores, a concessionária pede a revisão dessa forma da aplicação da dosimetria, principalmente pela evolução da resolução 63 que está em curso. Obrigado. Obrigado, procuradoria. Aqui trata-se de um auto de infração lavrada após ter sido constatada irregularidades na manutenção das instalações de concessionários de transmissão de energia elétrica. Então, foi observado o devido processo legal com as garantias do contraditório e ampla defesa. A fiscalização dificulou a não conformidade corretamente no artigo 6º, inciso 14, da resolução 63. E, com relação à dosimetria, o valor da multa foi calculado segundo os critérios do artigo 15 da resolução 63. A superintendência apresentou a respectiva motivação para o cálculo com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E, no tocante à base de cálculo que foi levantado pelo procurador da empresa, essa discussão já é antiga e já está pacificada há bastante tempo no âmbito da agência. O entendimento consolidado é no sentido de que a base de cálculo da multa é o faturamento total da empresa autuada. Porém, alguns contratos estabelecem limites, que são o teto para a multa, que é de 2% da receita anual permitida do contrato. Então, uma coisa é a base de cálculo, que é o faturamento total, e outra coisa é o limite, que é o faturamento daquele contrato. No caso dos autos, o valor da multa é cerca de R$ 90 mil. E, possivelmente, uma multa abaixo desse valor não teria um caráter repressivo necessário para desestimular a prática da não conformidade ou até mesmo constranger o agente a cumprir com suas obrigações. Então, portanto, do ponto de vista jurídico, a Procuradoria não identificou o óbvio para a manutenção do autoinflação nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFE. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela TAESA visando impugnar a não conformidade, fruto de fiscalização realizada pela SFE, com substanciada na autoinflação de número 17. A não conformidade é baseada nas seguintes constatações. Atraso na reamostragem e execução da análise química de óleo isolante do autotransformador 05T1, fases A, B e C, e do reator 05E1, fases B e R. Não atendimento à recomendação constante relatória de análise de ensaio químico para refazer o teste após seis meses. E a manutenção pendente se com atraso na execução... Essa foi mantida, essa é a constatação. A manutenção pendente se com atraso de execução no ano de 2013, conforme o relatório de fiscalização, foi acatada em parte a argumentação da empresa. Vazamento de óleo no reator da linha Ibicoara-Sapé-Açu, fase B. A defesa foi acatada. E falhas apontadas no item 3.1 do relatório de fiscalização, que foi mantida. Então, assim, após o exercício do contraditório, diante da conformação dos itens A e D e parcial do item B, a não conformidade N1, a SFE lavrou o alto de inflação 17. Quando a análise do PIB de reconsideração, a SFE constatou que a Thaisa trouxe novos argumentos quanto ao item B. E segundo a SFE, que é a manutenção pendente, né? Segundo a SFE constatou que a Thaisa trouxe novos argumentos quanto ao item B para os demais pontos da N1, a empresa não apresentou novos elementos sem seja a revisão de sua decisão, ficando mantidos os argumentos constantes na exposição de motivos que acompanham o alto de inflação 17. Conforme destacou a SFE, a mantida não conformidade 1 decorreu de três dos itens acima mencionados. E no caso do item B, houve três situações distintas que ensejaram a penalidade, atraso do cumprimento das ordens de serviço, a troca da prestadora de serviço de manutenção e as reprogramações e as intervações por parte do INES. Dessas três situações, apenas o atraso do cumprimento do INES foi objeto de reconsideração parcial. Oito das vinte e oito ordens de serviço permaneceram irregulares. Assim, a SFE acatou passivamente o argumento da Taesa quanto ao item B da não conformidade e alterou a condicionante abrangente dosimetria de 10 para 9. Portanto, exaurido a instância recursal junto à SFE, cabe ao colegiado apreciar e deliberar em última instância os argumentos trazidos pela recorrente. E o quadro a seguir resume o enquadramento dosimetria e o valor da penalidade de N1, após a análise do exercício do juízo de reconsideração. Então, nós temos aqui o quadro, o valor da multa de 93 e os itens que compuseram aqui a gravidade da inflação, foi considerado 10%, danos ao serviço do usuário não houve, vantagem oferta para a infratura não houve, percentual relativo às sanções administrativas também foi de 10%. Então, a gente alcançou um patamar aqui de soma dos itens 1, 2, 3 e 4 de 6%, considerando já os pesos. Depois foi considerada a abrangência de 9. O valor máximo da penalidade para o grupo 3 era de 1%. A dosimetria resultou num valor bastante inferior a esse item. E a luz do exposto conclui pela manutenção da aplicação de penalidade e do respectivo enquadramento nos termos do alto de infratão 17, bem como em caminho por acolher a dosimetria de multa decorrente da não conformidade a nenhum, mediante a manutenção do percentual atribuído à quesita abrangência de 9 para 10, tal como proposto pela SFE, de modo que o valor da multa passa a ser de R$ 93.041,43, o que corresponde a 0,0054% do faturamento na alta recorrente constante no balancete mensal padronizado, o BMP, do período de janeiro de 16 a dezembro de 16, no valor de pouco mais de R$ 1,7 bilhão. O registro que a Taísa questiona a utilização do seu faturamento total como base de cálculo, foi objeto da sustentação oral, alegando que deveria ser considerado apenas o faturamento correspondente nas concessões envolvidas na não conformidade. Todavia, a ANEL tem entendimento, isso mais do que pacificado, afirmado que a base de cálculo, aquela que dispõe a R$ 63,00, é o faturamento dos 12 meses anteriores à lavatura do alto, inclusive incluindo a receita oferida pela concessionária, em razão da comercialização de energia. Não podendo a penalidade ultrapassar, aí sim, o limite de 2% do valor das receitas da atividade de transmissão, em consonância com o parecer 17% da Procuradoria. Então, aqui no caso, a base é uma coisa, o limite é outra. Não há nenhuma divergência em relação ao que está estabelecido no contrato. N precedentes. Então, aqui no caso, o valor da multa de R$ 93,00 não chega nem perto desse limite. Então, do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0030.41, de 2014, de 1954, voto por conhecer, no mérito do aprovimento parcial, ao recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica, Taesa, em face do auto de inflação 17, lavrado pela Superintendente de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, a CFE, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 93,041,43, em decorrência da fiscalização técnica, realizada em 2014, a qual deverá ser recolhida conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão. Senhor diretor-geral, eu também quero declarar-me impedido de votar e discutir o presente processo, também por ter participado de julgamento em instância anterior quanto Superintendente da CFE. Ok. Então, em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, portanto, que a diretoria decidiu, por conhecer e no mérito do aprovimento parcial, o recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica, em face do autoinflação 17 de 2017, lavrado pela CFE, que aplicou penalidade de multa no valor de R$ 93,041,43, em decorrência da fiscalização técnica, realizada em 2014, a qual deverá ser recolhida conforme a legislação vigente. Próximo item. E aí